Toda cicatriz desse processo Vai gerar testemunho Pro propósito que Deus tem pra fazer na sua história Olha você aí Ferido outra vez Nessa batalha Mas como um bom soldado Você não para Mesmo sofrendo Você não foge da guerra Olha você aí Está vivo Mas já viu muitos morrerem E com eles os seus sonhos Enterrados Mas você sobreviveu A mais esse combate Eu sei Que lutar não é fácil Mas suportou E você tem as marcas De um lutador Cicatrizes Que provam Que você não se entregou Eu sei Eu sei Que a mão do Senhor segurou você Quando você cansou E quis se render Foi abrigo Seguro E protegeu você Você não morrer Você não morreu na guerra Por causa de uma promessa E a ferida Virou cicatriz Pra não esquecer Da sua raiz Você vai voltar Pra casa E vai viver As promessas Todo esse tempo De prova Passou Eu sei Foi difícil Mas você Mas você Se superou Você vai superar Meu irmão Acredita Deus não se esqueceu De você Eu sei Que lutar não é fácil Mas suportou E você tem as marcas De um lutador Cicatrizes Que provam Que você Não se entregou Eu sei Que a mão do Senhor Segurou você Quando você cansou E quis se render Foi abrigo Seguro E protegeu Você Você não morreu Na guerra Por causa de uma promessa E a ferida Virou cicatriz Pra não esquecer Da sua raiz Você vai voltar Pra casa E vai viver As promessas Todo esse tempo De prova Passou Eu sei Foi difícil Mas você Se superou Você não morreu Você não morreu Na guerra Por causa de uma promessa E a ferida Virou cicatriz Pra não esquecer Da sua raiz Você vai voltar Você vai voltar Pra casa E vai viver As promessas Todo esse tempo De prova Passou Eu sei Foi difícil Mas você Se superou Todo esse tempo De prova Passou Eu sei Foi difícil Mas você Se superou Mas você Se superou Se superou Você não morreu Na guerra Por causa De uma promessa E a ferida Virou cicatriz Pra não esquecer Da sua raiz Os neck Os boca Pros Por causa Veja Conseguiça